Olá, meus amores, tudo bem? Primeiro ano, hoje é dia 23 do 9 de 2020. Bom, meninos e meninas, hoje nós vamos falar nos nossos dois momentos, spoiler. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os povos indígenas. No segundo momento, nós iremos falar sobre os povos africanos, certo? Por quê? Porque nós vamos estar fechando o nosso conteúdo para a nossa prazinha da semana que vem, certo? Vamos lá? Vamos aprender? Peguem o livro de história, abram primeiro na página 125. Povos indígenas. Os povos indígenas têm muitas histórias e com essas histórias eles explicam como o sol, a lua e a terra e as árvores, os rios, tudo apareceram. Os indígenas vivem em tribos, cada uma com seus costumes diferentes. As famílias indígenas se organizam, caçam e pescam. Bom, cada um tem o seu papel dentro da tribo. Por exemplo, as mulheres indígenas, elas plantam, fazem a comida e cuidam da criança. Já os homens indígenas fazem vários objetos de palha, madeira, cerâmica e pintura. A argila é usada para fazer os utensílios domésticos, como panela, pratos e assim vai. As crianças e os idosos dentro da tribo são responsáveis pela fabricação dos utensílios e pela cobertura das óculos. Mas só os idosos, somente os mais velhos, podem participar das decisões da tribo, junto aos outros adultos. Bom, os indígenas também utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e têm dança própria, assim como as suas histórias. Bom, a página 126 diz assim. Para se alimentar, os povos indígenas, eles plantam, caçam e pescam. Então, a alimentação dos povos indígenas, caça, plantação e pesca. A oca é a morada dos indígenas. É construída por vários índios e feita de palha e não possui janelas. Os indígenas gostam de pintar objetos, também de se enfeitarem, pintando todo o corpo e alguns usam cocair na cabeça. Os indígenas fazem festa e utilizam chocalhos quando dançam. Então, aqui nós temos aqueles indígenas. Eles praticam, dançam, fazem festa. Oca é a moradia do índio onde não há janela, há apenas a porta. Com a atividade, com a ajuda de um adulto, pesquise imagens de povos indígenas em revistas, jornais e cole abaixo. Dois, observe as imagens abaixo e pinte aquelas que são responsabilidade das mulheres indígenas. Eu falei, quais são as responsabilidades das mulheres indígenas? Plantar e cozinhar. Olha aqui. As mulheres indígenas plantam, fazem a comida e cuidam das crianças. Então, ela planta, ela faz a comida e ela ainda cuida das crianças, certo? Bom, virando a página. Escreva os nomes de cada uma coisa da imagem. Então, nós temos o índio, o arco, o flecho e oca. Numere corretamente. Um, para homens indígenas e dois, para mulheres indígenas. Plantam, fazem a comida e cuidam da criança. Quem faz isso? Fazem objeto de madeira, palha e cerâmica. Quem é que faz esse tipo de artesanato lá no... Na tribo indígena? Encontre no diagrama as palavras. Oca, tribo, índio, focai e cacique. No diagrama, no caça-palavra. Certo? E também, os índios têm alguns costumes, alguns tipos de comida, como tapioca, pirão, pipoca, beiju. São fazem parte. E também, tem algumas palavras que a gente olha. Arapuã, quer dizer, abelha. Açu, grande. Abati, milho. Aimará, árvore. Aboré, amigo. Aboré, amigo. Curumi, menino. Então, nós temos algumas palavras indígenas e tem o seu significado. Certo? Bom, esse foi o nosso primeiro momento em história. Mas, quando eu falo os povos indígenas, eles influenciam também a nossa cultura? Sim. Influenciam a nossa cultura, sim. Na alimentação, mandioca, peixe, alguns animais que nós consumimos, né? Algumas... Tem gente que consome alguns animais exóticos. Tudo isso que está do exílio. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os povos africanos? Ah, mas antes eu quero compartilhar uma coisinha com vocês. Só um minutinho. Cadê? Está aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui e compartilhar. Bom, gente. Olhem aqui. Esse aqui é uma família indígena. Geralmente, na Oca, moram a família, o avô, o pai, a mãe e as crianças. Certo? Olha aqui a mulher preparando, o homem caçando, o mais velho. São os únicos que participam de reuniões e podem dar a sua opinião. Olha aqui, crianças indígenas enfeitadas para a festa, olha. Todas com o rosto pintado. Geralmente, quando eles falam lá na andança, sei lá, indígena, quem pinta são os homens. Os homens costumam fazer pintura, certo? Bom, como os africanos? Os usos e costumes brasileiros foram aprendidos com índios, europeus, africanos e outros. Então, muitos dos nossos costumes brasileiros que nós temos foram aprendidos com os índios, os europeus, os brancos, os africanos e os negros. E outras, outras artes. Vários de nossos costumes foram trazidos pelos africanos. Veja algumas contribuições deixadas por eles. Por exemplo, muitas das nossas culturas, muitas das coisas que nós usamos, nós utilizamos na alimentação, na arte, foram trazidas pelos povos africanos. Vamos lá? Na comida. Nhami, banana, quiabo, batata, cuscuz. Nossa, cuscuz é muito bom, menino. Vocês já comeram cuscuz? Nossa, quem aí já comeu cuscuz? Eu amo cuscuz. Que bebe também, que é carne com mandioca. Nossa, uma delícia. Bobô, acarajé, munguzá. Tudo isso faz parte da culinária africana. E são costumes que nós temos hoje de comer. Inhame, banana. Todo mundo come banana, principalmente banana frita. Quiabo, né? Até lá, as brincadeiras, também, africana. Pular corda, brincadeira de roda, pular elástico. Tudo isso são brincadeiras africanas. As palavras e o gesto, moleque, dengo, caçula, quitute, cafuné, samba. Samba é uma dança, cafuné é um carinho. Quitute quer dizer o quê? São os alimentos que nós usamos, quitandas, né? Mas vamos ver. Bom, vamos lá? Na página 131, fala assim. Os africanos vieram para o Brasil trazido pelos europeus como um escravo. Durante a viagem, muitos morriam por causa das doenças. Dentre elas, uma chamada banzo, que era a saudade de sua terra natal. Os negros eram vendidos como mercadoria para trabalhar nas lavouros e alguns nas casas grandes das fazendas ou engenho. As famílias eram separadas. Por muito tempo, as crianças, filhas de escravo também eram escravas, mas depois passaram a nascer livres. Os negros africanos lutaram durante todo o período da escravidão por sua liberdade. E também fugiam para os quilombos para viver em liberdade, mesmo que escondidos. Os africanos também utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e trouxeram danças próprias, assim como diversas histórias. Agora que você conhece alguns costumes africanos, usados no dia a dia do Brasil, observe o mapa e veja onde está localizada a África. Bom, aqui nós temos o mapa, certo? E onde está localizada a África? Olha aí, esse país roxinho aí, viu? Aí está localizada a África. A lei que aprovou a criação do feriado 20 de novembro tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-africana, afro-brasileira. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas moram em áreas onde ficavam os quilombos. A maioria é descendente de escravos e continua vivendo onde seus ancestrais moravam. Os africanos vieram nas senzalas e praticavam sua religião por meio do sincretismo, que era a junção de diferentes cultos religiosos, por meio de reinterpretação de seus elementos. Ou seja, muitas vezes a religião, ela fez uma mistura, tanto da católica quanto da crença africana. E os africanos, eles influenciaram muito na nossa cultura, no nosso dia a dia. Bom, realizando atividade. Página 132. Leia as palavras abaixo, depois faça um X no nome dos alimentos que você conhece. Inhame, acarajé, canjica, caruru, banana, quiabo, cuscuz, munguzá, vatapá, ribebe, bobó. Dentre as palavras de origem africana que você viu, encontre algumas. Então, quais são as palavras africanas que nós ouvimos? Caculo, cafuné, quitute, moleque, dengo. Tudo isso são palavras africanas. Copie as sílabas das figuras geométricas iguais e forme o nome de brincadeiras de origem africana. Então, vamos lá. Vamos usar corda, elástico, roda. Tudo isso faz em paz. As crianças negras, em geral, nascem de países afrodescendentes, ou seja, descendem, descendem dos africanos que foram trazidos para o braço. É isso aí, gente. E na página 133, há uma receita de, delícia, meninos, meninas, de cuscuz. Lá diz assim, uma colher de rasa de sal, duas xícaras de chá de farinha de milho e uma xícara de água. Coloque a farinha de milho em uma vasilha, adicione a água, o sol e misture. E deixe descansar por 10 minutos. Coloque a mistura em uma cuscuzera com a parte inferior com água. Tampo e leve ao fogo por 10 minutos. Desligue e desenforme. Passe manteiga, coma com o que você quiser, ovinho mexido, gente. Cuscuz com ovo mexido é tudo de bom. Agora, enumere as etapas de acordo com a receita. Então, você vai ler a receita e vai enumerar de acordo com a receita. Perguntinha. Uta, responda, vê ou é? Os africanos vieram para o Brasil como escravos? E aí? Como é que eu li lá? Os africanos vieram para o Brasil como escravos. Eles vieram caçados pelos europeus. E eles vinham nos navios chamados negreiros. Navios negreiros. E muitos morriam no caminho. Principalmente com uma doença chamada... Deixa eu ver qual era o nome da doença. Banzo, Banzo. Que era a saudade da terra natal. Bom, segunda perguntinha. Durante a viagem, os escravos eram muito, muito bem tratados? Eles não eram muito bem tratados. Tanto que eles pegavam doença por causa da sujeira. Falta de higiene e tudo mais no navio. Eles eram colocados num porão dentro do navio. E ali eles ficavam. Então, eles não tinham higiene. Não tinham uma alimentação adequada. Não tinham nada. E com isso, eles eram muito mal tratados. Os africanos eram vendidos como mercadoria? Sim. Lá no texto fala. Os africanos, eles eram vendidos como mercadoria. Como se eles fossem apenas um objeto de trabalho. Mão de obra barata. Aliás, mão de obra de graça. Eles compravam e não tinham que pagar mais nada. Os africanos não influenciam a nossa cultura? A nossa cultura é influenciada, sim, pelos africanos. Uma das comidas que nós comemos diariamente é o... Ai, como é que chama, gente? Feijoada. Sabe como é que surgiu a feijoada? Eles comiam feijão preto, que era a alimentação da época, muito, né? Feijão preto. E o que eles faziam? Como os donos da fazenda não comiam orelha, nem o rabo, nem o pé do corpo, eles utilizavam essas partes do corpo e colocavam no feijão. E daí que surgiu a feijoada. Que hoje é uma delícia, meninos e meninas. Quem não comeu, experimente comer a feijoada, viu? É uma delícia. Meninos, e com isso nós encerramos nossa aulinha de história para a nossa prova, certo? E vamos ler e estudar sobre os povos africanos e sobre os povos indígenas. Lembrando, os índios moram em Oca, só tem porta, a entrada, não há janela. Os homens caçam, pescam, produzem cerâmica, artesanato, trabalham com pintura. As mulheres indígenas fazem a comida, trabalham na plantação e também cuidam das crianças. As crianças também têm seus trabalhos junto com os mais velhos, que é cobrir a casa com a palha, a Oca, né? E também realizar algumas atividades dentro de artesanato junto com os homens. Certo, meninas? Meus amores? Beijo! Ah, mas deixa eu compartilhar outra coisa aqui com vocês. É o nosso roteirinho, ó. Deixa eu compartilhar aqui o nosso roteirinho rapidinho com vocês. Então, ficou assim. Povos indígenas, no nosso primeiro momento, realizamos a leitura e trabalhamos a compreensão. E vocês irão realizar a atividade da página 125 até a 129. Ou seja, a 125 e a 126 são textos. E são 127, 128 e 129. Ah, sim! Olha aqui, ó. Eu coloquei negrito. Dá uma pausa. Joga lá no YouTube. E acesse uma história contada com origami sobre como surgiu a noite. É muito interessante. É belíssimo. Se você não quiser ver a historinha com origami, se você colocar a lenda indígena, como surgiu a noite, vocês vão ver vídeos com histórias de como a noite surgiu. Povos africanos. Realizar a leitura do texto sobre a influência e costumes brasileiros aprendidos com os indígenas, europeus e africanos. Indígenas, índios com os índios, né? Os europeus, os brancos. Os africanos, os negros. E outros. Realizar a atividade no livro, na página 130 até a 132, certo? Já na página 133 tem uma receita de cuscuz e também uma atividade. Estude-se divertindo. Beijo, meus amores, e até a próxima.